Após ser preso, o prefeito eleito de Santa Luzia do Norte, Edson Matheus da Silva, foi conduzido aqui para a Casa de Custódia 2 do bairro do Jacitinho, aqui na capital. A sua prisão foi realizada pela equipe da delegada Fabiana Leão, em cumprimento ao mandado de prisão preventivo expedido pela juíza Juliana Batistela Guimarães de Alencar, da comarca de Santa Luzia do Norte. E a acusação é muito séria, é de estupro de vulnerável. Segundo informações da juíza e também da delegada, esse processo corre em segredo de justiça, mas na decisão proferida pela juíza, ela diz o seguinte, eu vou até ler aqui para não fugir de tudo que ela falou. Olha, em tese, o réu praticou ato libidinoso contra vítimas a quem recebia como hóspedes em sua própria chácara, tendo concitado outros indivíduos, inclusive um adolescente, a tomarem parte da ação delituosa. Desta feita, o modo de execução do deduzido delito é o fato de este ter sido supostamente perpetrado em concurso de agentes, de agentes detonam a imprensibilidade da segregação cautelar. Ainda na decisão, de acordo com a juíza, ela diz que tudo isso denota a personalidade e afeta a criminalidade, o que não pode ser tolerado em pessoas de destaque na sociedade. Como é a figura de um alcaide municipal que deve ser exemplo de conduta ilibada e respeito a leis do país. Como foi que se deu essa prisão? Tudo começou durante a campanha eleitoral. Houve uma denúncia de crimes eleitorais, de compra de votos e durante o mandado de busca e apreensão na residência de Edson Matheus, foi encontrado o seu celular que foi apreendido. Entre os arquivos que estavam no interior do veículo, um vídeo gravado pelo próprio Edson em uma ação, em uma festa realizada em sua chácara, onde ele recebia as pessoas. E onde havia esse estupro de vulnerável, ele tentando aliciar um homem e uma mulher que estavam embriagados, completamente fora de si. Eles não respondiam pelos seus atos. Essas pessoas estavam completamente desacordadas e esse vídeo teria sido gravado nesse momento que configurou de estupro de vulnerável. Então, o Ministério Público apresentou a denúncia e a juíza representou o prefeito eleito. Um detalhe, ele iria tomar posse nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro. Doutor, explica pra gente, né? O que vocês tiveram acesso até o momento sobre essa acusação contra o prefeito eleito Edson Matheus? Na verdade, o processo, ele se encontra em segredo de justiça e nós, como advogados, não podemos dar detalhes sobre o caso. O que acontece é que nós já mobilizamos o escritório e estamos tomando as medidas cabíveis e entraremos com habeas corpus no tribunal. No mais, só podemos gerir esta informação e que o caso foi, na verdade, um mal entendido e que tudo vai ser solucionado em tempo hábil. Conseguir esclarecer, então, essa demanda? Tudo vai ser esclarecido, tudo já está sendo esclarecido, todas as testemunhas serão arroladas para a melhor compreensão do caso. E, com certeza, daqui de hoje para amanhã, teremos um posicionamento a respeito do caso do Edson e, com certeza, ele estará presente para receber a diplomação dele. E na situação da prisão dele, né? Aconteceu lá em Santa Luzia de Norte, mesmo na própria residência dele? Como foi que se deu essa prisão? Não. Ele recebeu uma ligação e se apresentou espontaneamente, porque ele tem total interesse em colaborar e esclarecer os fatos e do que se trata. Ou seja, nosso cliente é inocente. Na decisão da juíza, ela alega também que ele já responde a outros dos processos. Como é que está essa situação? Os demais processos estão tramitando. Acho que um deles já teve a sentença. Nós não tivemos conhecimento a respeito da sentença, mas o procedimento das agências está andando corretamente e todas as defesas estão sendo feitas de acordo com os prazos estipulados legalmente. Então, vamos lá.